O monstro quer destruir todos os blocos do Minecraft. O único jeito de KSKR e seus amigos impedirem esse monstro é sobrevivendo dentro de um bloco por 24 horas e passando por vários desafios. Será que eles vão conseguir? Corre, galera! Esse monstro vai devorar a gente! Salve-se quem puder! É de terra! Ai, agora lascou! O único jeito de a gente sobreviver é entrar nesse bloco de terra! Mas como que a gente vai entrar dentro se a gente não cabe, né, seu cabeçudo? Olha, o pêssego não é muito inteligente, mas dessa vez ele tem razão. Como é que a gente vai entrar? Mas é por isso que a gente tem esse mini B.U. aqui, ó! E com essas pérolas, a gente usa no bloco e vai ser teletransportado para dentro dele. Ai, o monstro tá vindo! Tchau! Eu fui! Eu também! Eu também! Ufa, ainda bem, galera! A gente conseguiu! Essa foi por pouco! Eu pensei que eu ia virar ração de monstro! Bom, veja pelo lado bom, galera! Pelo menos a gente tá salvo! O único problema é que aqui dentro a gente vai ter que fazer tarefas pra no final de tudo derrotar o monstro! É, e a nossa primeira tarefa é colocar os animais perdidos na fazendinha. Então, peregarinha, vem aqui e eu vou te colocar lá dentro! E eu achei um gato perdido também! Não, não! Como assim? Eu achei aqui também um panda! Não, peraí! É bichinhos aqui, animais perdidos na fazendinha! A gente chegou aqui! A gente não tá perdido, não! Né, Kev? Ah, sei não! É bom que eu não faço nada! Pode ir lá! Vai lá, pessoal! Trabalha aí! Falou! É, na verdade, alguém fez essa fazenda toda errada! Por isso os animais fugiram! A gente vai ter que tapar esse lado da água! Porque senão os animais vão pular aqui por cima! E aí vão sair! Agora vamos lá! Coletando todos os animais, galera! Eu achei mais um aqui, ó! Cadê, Pício? Aí, essa vaquinha! Ah, beleza! Bom, tem uma vaca, uma galinha e alguém viu mais alguma coisa? Aqui pra baixo eu acho que não tem mais nada! Galera, tem uma espécie de caverna aqui embaixo! Bota! Quem vai ser o primeiro a descer? Eu! Fui! Não é que ele foi mesmo! Vambora, então! Vai dizer que pela primeira vez na vida o pêssego foi corajoso! Ah, o que você tá falando aí? Eu sempre sou corajoso, tá? Ih, olha só, galera! Tem mais uma vaca! Bom, toma, Nina! Leva essa vaca lá pra cima! Tá bom! Ah, vaquinha! Vem cá! Vem cá! Não foge de novo, vaquinha! Pera aí! 10 a 0 a vaca! Agora continua, pêssego! Hum, galera! Tem um desafio aqui pra gente fazer, hein! Ah, não! Complete o parkour! E olha quem tá lá no final! Um porco! Ah, pessoal! Deixa ele lá, mano! Trabalha pegar ele! Tá bom assim! Sempre você é o preguiçoso da história, né, Keb? Vamos lá! Começar o parkour! E o Caê começa! Deixa comigo! Eu vou na frente! Vamos lá! Porque esse parkour aqui tá muito fácil! Eu vou ficar aqui esperando vocês, igual o Keb! Agora eu tô com preguiça também! Eu tenho certeza que ele vai cair agora! Ei, pera aí! Antes de continuar com o vídeo, eu vi que você não deixou o seu like! Então deixa o seu like aí! Tô de olho em você! Ai, muito obrigado! Agora vamos continuar com o vídeo! Eu não vou cair, não, rapaz! Fica vendo! Eu sou muito mal no parkour! Só apertar o botão e continua! Ah, pera aí! Continua onde? Ai, meu Deus do céu! Vai, Pêssego! Vai, Caê! Vocês tão conseguindo! Ah, pera aí! Vocês não vão vir, não, é? Claro que não! É só pra salvar o porco! A gente não precisa ir, né? É! Tem um parkour difícil aqui também! Vai vocês aí! Ah, eu não acredito nisso! Pêssego! Vai você na frente, então! Deixa comigo! Não, pera aí! Você não pode se jogar na lava? Isso aqui é lava falsa, K.R. Ih, então tá bom! Lava falsa, vamos lá! Eu não acredito nisso! Que negócio mais fácil! Passar no parkour com lava falsa... Ai, ai, ai! Vocês só poderiam ser um pouquinho mais rápidos, né? A gente tá ficando com sono aqui, galera! Ah, fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Não fico quieto! Não fico quieto! Não fico quieto! Passa logo! Tá bom, tá bom! Vou passar logo! Pega um pouquinho, Pêssego! Vamos embora daqui! Deixa comigo! E por que tem a seta apontando pra essa água aí? Tem alguma coisa perdida? Ah, pera aí! Tem um baú falso cheio de balde? Olha, eu acho que é pra gente pegar essa água, né? Então eu vou encher isso aqui tudo de água! Ah, agora que já tá tudo cheio... Vamos embora, Pêssego! Vamos embora! E é só a gente apertar esse botão... E aí a gente voltou! Ah, até que enfim! Vocês demoraram demais! Parecia que vocês estavam fazendo um... Calma aí! Ai, 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 ai! Vai lá fazer parkour agora você! Vai lá, vai lá! Isso não é parkour! Isso é lava seu cabeça oca! Vai você também, Keb! Vai lá fazer parkour! Não, não, não! E você também, Nino! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Se eu soubesse, não tinha nem entrado no bloco! Ah, e você ia ser devorado pelo monstro devorador de bloco! Ah, é verdade! Bom, mas aqui está! Bota o porquinho que eu acho que ele é o único porco que falta ou não? Eu acho que era o último mesmo! Não tô vendo mais nenhum animal, a não ser o Keb! Ei, eu não sou um animal! Ah, não, pera! Eu sou um animal, eu sou um gato! É verdade! Olha só, galera! O negócio é o seguinte! Agora a gente tem que fazer uma plantação! Como tá escrito aqui! E por isso que você pegou a água, Kairi! Porque a gente vai precisar da água pra fazer a plantação! Ah, que bom então que eu peguei aquele monte de água! Só colocar essas águas aqui e começar a plantação! Beleza! Onde é que eu planto pêssego? Ah, esse pêssego aí é meio ruim! A qualidade dele não é boa, então não dá pra plantar! Beleza! Então vou jogar na lava, já que é ruim, tá? Não, 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 não! Sai fora! Nem existe também semente de pêssego no Minecraft! Ah, galera! Agora a gente tem que fazer uma enxada pra gente começar a nossa plantação! E vê se não demora, viu? Então vamos lá! Aqui está! E como eu não fiz nada até agora, eu vou começar a arar a terra! Ah, então vamos lá, galera! Pode começar a plantar! Isso aí, porque eu já fiz aqui a água infinita! Então dá pra gente fazer a plantação do tamanho que a gente quiser! Minha nossa, vocês fazem um bom trabalho! Bom, e como a gente já fez o trabalho todo e o Kevin não fez nada... Ai, pega a semente, seu gato preguiçoso! Ai, 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 ai! Tá bom, tudo eu nesse lugar também! Tudo eu? Você não fez nada até agora! Eu tava dormindo! Então, não fez nada! Gente, olha só, mais um porquinho desse lugar! Ou será que foi o porco que fugiu? O porco fugiu! Ai, ainda tá errado! Quem construiu esse negócio é um baita de um cabeçudo! Péssico, vai fazer cercas e construir um celeiro direito! Ah, só eu vim aqui e colocar esses blocos aqui, ó! Pronto! Não, não, não! Pera, pera aí, porco! Volta! Volta aqui, porco! Volta aqui! O porco é mais inteligente do que o pêssico! Não tem nada a ver! Bom, mas agora a gente tem uma plantação, a gente já colocou os animais perdidos ali... Então a gente pode passar pra próxima fase do bloco! É, então é só a gente subir as escadas? Bom, então vamos lá, galera! Vamos subir! Sai, Kevin! Que isso, gente? Nossa, esse povo tá muito agressivo! Tá difícil, hein, gente? Ai, ainda tão me batendo! Galera, má notícia! Temos que chegar ao final do labirinto! Má notícia porque a gente tem a bússola humana aqui, ó! Quer dizer, a bússola fruta! Eles sabem o caminho certo! É isso mesmo! Então, galera, só me seguir aqui! Tem que passar por essa porta! Ah, eu não acredito, galera! É um labirinto de água! Ah, não! Nada rápido! Bom, se a gente perder o oxigênio aqui... Ah, era... Ah, tem... Tem só uma setinha indicando aqui pra uma pedra! Ah, o que será que eu te dei? Ah, inspiração! Inspiração aquática, galera! Junta todo mundo! E eu preciso jogar rápido! Pera aí, gente, cadê o Kevin? Ai, tô chegando! Seu atrasado! Joga de água! Joga de água! Calma! Vai logo, eu odeio água! Eu sei que você não toma banho, mas essa água aqui você vai precisar passar, tá, Kevin? Tá bom, vamos logo! Só toma cuidado com os espinhos, galera! É verdade, porque se encostar nesse espinho aqui, com certeza vai morrer! Quer ver só? Deixa eu pegar o pêssego aqui pra fazer uma demonstração! Ih, eu não, sai fora! Se a gente pega o pêssego e encosta a cabeça dele no espinho, olha só o que é que vai acontecer, ó! Tadinho do pêssego! Não, 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 não! Não precisava! Então vamos lá, galera! É um alerta! Não encostem no espinho! Vai lá, gente! É só entrar! Deixa eu entrar! Vê se para de bobeira! Ah, desculpa! Ah, agora é uma pergunta e resposta! Qual é o bloco mais resistente? Bom, vamos fazer um teste aqui! Eu sei que é bedrock, mas caso eu erre e falo que é obsidian, o que acontece comigo? Ah, cara! A porta abre, mas já era! A gente acaba morrendo, então é a bedrock, galera! Bom, mas agora a próxima pergunta! Quantos amigos KS e KR têm? Quatro ou cinco? Ah, deixa eu ver... KS, KR, tem a Nina, tem o Keb e tem o pêssego! Ah, são três KR, na verdade, então nem quatro nem cinco! Ué, como é que a gente vai responder três? Ah, tem a Fly, só que hoje ela tá com dor de barriga e ela não veio! Bom, então nesse caso são um, dois, três, quatro com a Fly! Vamos lá! Eu acho que a Fly fez o que ficou na calça! Por isso que a Fly não veio! Olha, e a próxima pergunta é qual o mob mais forte? Um esqueleto ou um esqueleto híter? Mas é claro que é um esqueleto híter, né? O esqueleto... O esqueleto é mais fraco que o esqueleto híter, eu não acredito! Eu já sabia dessa, já sabia dessa... Acho que o Keb colocou o pêssego na resposta errada! É, eu acabei de pensar em um método pra gente passar disso aqui muito fácil! Ah, você tem razão! Vamos ver qual é a resposta certa! Se for essa aqui, ele vai sobreviver! Ah, é! Sobreviveu! E a pergunta é quanta 25 mais 35? 60! É, mas agora acabaram as perguntas e chegou... A parte dos espinhos! E é hora de correr! Vai, K.R. Ah, peraí, peraí! Isso não é justo! Isso não é justo! Peraí! É justo sim, é só correr! Que a gente não fica tomando dano de espinho... E aí, grudou na teia, K.R.? Sai da minha frente, vai! Para de me bater! Me deixa quieto aqui! Deixa eu sair! Ah, isso aqui é um labirinto de teia! Agora tudo faz sentido! Eu vou passar por cima dessas teias! Ah, não dá! É, eu tentei também e tô preso! É, alguém me empurrou aqui! Tinha que ser a Nina, né? Foi o Keb! Não fui eu, não! Olha, você tá muito brava! Fica preso aí, vai! Ai! Agora ficou todo mundo preso! Galera, eu acho que a gente tá preso! Chegamos aqui no final pra no final não conseguir nada! Como não conseguir nada? Isso aqui é só uma parede de terra! É só a gente quebrar aí quando tinha que passar, ué! Ah! Peraí, K.R. Você tá quebrando uma parede de terra e tá vindo itens muito poderosos! Ih, rapaz, é verdade! Eu não tinha nem prestado atenção nisso! Uma calça de nederita é encantada! É uma calça, K.R. Olha só o que eu tenho! Eu tenho uma pá de nederita! Olha isso aqui! Caralho! Sabe, que legal! Ai, ai, ai! Ô, calma aí! Tá quebrando tudo até a pontação aqui embaixo! Ixi! É, eu acho melhor a gente tomar cuidado, galera! Bom, mas agora a gente vai ficar muito forte! Isso sim! Eu já tô tão forte que eu posso até bater no K.R. Não, não, não! Calma aí, K.A. Espera aí, K.A. Para com isso! Ah, foi sem querer! Eu achei que minha espada não era tão forte assim! Garotinho mala! Mas vamos lá! Porque parece que tá chovendo item! Bom, olha isso, Nina! Pega tudo! Ai, meu Deus! Nossa, tem muito item aqui! Ih, meu inventário lotou! É, o meu também! Acho que eu não consigo pegar mais nada! Ih, olha só que legal! Tô catando item de todo mundo! Ô, K.R., vem aqui! O que foi? Não, não, não! Pera aí, pera aí! Para com isso, para com isso! Ainda bem que a armadura é muito forte! Não, você vê só! Galera, eu achei uma escada aqui, hein! Não sei se é essa a escada que a gente tem que subir, mas eu já tô subindo! Opa! Ai, que susto! Que bicho feio! Ah, sai fora só o lindo, tá? Lindo no mundo reverso, né? Bem, aqui estamos e tem um exército de slime! Não é por nada, não! Mas a gente vai ter que construir uma base para sobreviver ao ataque! Talvez isso não seja tão difícil assim, já que eu tenho blocos de nederita! Isso aqui vai ser moleza! É, eu também! Eu peguei um monte! Eu também! Também consegui! Agora é só quebrar o chão aqui e a gente vai fazer... Ô, K.R., você tá fazendo caqui aqui, ó! É, muito obrigado! Viu, K.R.? Me jogou aqui embaixo! Agora eu vou ter que passar tudo de novo! Ah, me desculpa! Por que você só não pega bloco e sobe por aqui, K.R.? É porque eu não tenho! Ah, não seja por isso! Eu te taco uns blocos aqui! Deixa eu ver quais blocos eu tenho! Aqui, ó! Bloco de lápis azul! Ele tá aqui aí embaixo! Seu pamonha! Bom, e finalmente! Parece que nós terminamos a nossa base! Só que a gente tem que ter uma porta agora! E uma mesa de trabalho! Gente, alguém tem madeira aí? Ou simplesmente eu posso pegar as madeiras do cenário? É, acho que eles não vão se importar com isso, não! E agora vamos lá fazer algumas portas! Só que tem um problema, galera! Como é que a gente vai se proteger contra o exército de slime? Eu tenho um pouco de lava! Pode ser que ajude! Eu também! Mas não precisava de colocar em mim, né? É, você passou bem na hora que eu ia colocar! Tá perdoado! Eu acho que isso foi de propósito! Não, não foi não! Eu vou colocar bem aqui! Ah, pêssego! Você passou na frente de novo! Ah, isso é muito engraçado! Aí eu também! Olha aqui! Nossa, eu vou colocar um pouquinho de lava aqui! Não, não, pera aí! Pessoal tá brincando! Tá brincando! Calma aí! Para com isso! Tô brincando! Sofó! Calma do pêssego! Bom, é melhor a gente colocar essas lavas na frente da casa! Porque daqui a pouco os slimes vão ser soltos! Porque, por enquanto, eles estão aqui, ó! Igual pedra! Eles parecem os slimes de pedra, na verdade! E se a gente derrotar eles, a gente vai subir para o último nível do bloco! É! E a gente vai conseguir! Então, vamos lá, né? Eu só preciso passar por cima dessa lava! Quem é que fez essa besteira? Nada, não é só caer! E eu nada! E olha só! Galera, esses slimes estão vindo! E eles estão caindo direto na lava! Alguns estão dando a volta! Bom, alguns slimes são inteligentes e outros não! Mas olha só! Eles estão todos queimando! Eles que não caíram na lava! É só a gente bater neles com arco ou com a espada! É! Alguns caíram lá embaixo, galera! Isso vai complicar! Significa que alguém vai ter que ir lá ver se tem mais algum slime vivo! Ah, então tá bom! Vai lá, pêssego! Ah! Deixa comigo! Eu tô aqui com o meu poder especial aqui! Eu tô no modo Penseidon aqui, ó! É! Na verdade, esse modo é meio maluco! Bom, e só tinha mais esse! E isso significa que liberamos a escada! Boa, galera! Mas agora a gente está tão forte também que eu acho que nem o monstro devorador de blocos conseguiria ganhar a gente! Eu também acho! E olha só o que está escrito! Derrote o monstro! E agora, gente? Não tem monstro nenhum aqui! O que a gente tem que fazer? Ah! Que aquilo! Eu não faço ideia, mas eu sei que ele tá mordendo o bloco! Também olha o tamanho dessa boca! É enorme! Eu acho que eu já sei o que aconteceu, galera! O quê? O monstro descobriu que a gente entrou no bloco e agora ele vai atacar a gente! Ah, faz sentido! Vai lá, pêssego! Faz alguma coisa! Reage! Ah, sai fora! Eu não quero ir lá, não! Olha o tamanho da boca daquele monstro lá! Ele vai ir com o bem inteiro! Ah, então a gente vai ter que ver quem é que vai derrotar o monstro! Porque eu é que não quero ir também! Ah, quer saber? Eu vou logo pra cima dele e derrotei esse monstrão! Ele é o fracote perante de mim! Vai para cima, mané! Bom, eu acho que ele não é tão fraco assim! Então, o próximo é a Nina! Por que eu? É, porque... porque... porque sim, mano! Ah, vocês são muito medrosos! Deixa comigo aqui, deixa com o P.C. Dom! Que eu vou lá, vou matar esse moço! Vem cá, seu moço feio! Corre aqui! Vem cá, vem cá! É, parece que foi mais um! E agora a gente tem que bolar um plano pra acabar com esse monstro! Peraí! E se a gente conseguir colocar tanto bloco na barriga dele, mas tanto bloco, que ele vai até explodir! É, ele vai ficar maior do que todo o universo! Mas tem que ser muito bloco mesmo! Ah, eu tenho 29 blocos de nederita! Eu tenho 11! Eu tenho 49 blocos de nederita e mais 12 blocos de diamante! Ah, gente, eu não tenho muita coisa não, mas eu acho que vai dar certo! Meu Deus do céu, você tem 300! 399 blocos! Eu acho que a gente pode jogar mais um pouquinho, deixa eu ver se eu tenho outro bloco aqui! Olha só, eu também tenho! Eu tenho... dois baldes! Ah, isso não serve pra nada, cara! Quantos blocos você tem, P.C? Ah, é, eu tenho 21 ferros, 4 tábuas de madeira e um cimento verde! Ah, você não tem nada mesmo, hein, P.C? Mas peraí, gente, tem mais de mil blocos aqui! Eu acho que mais do que o suficiente! Não, tem que pegar mais um pouco, Caio! Aproveita que a terra dropa... Melhor não! Eu acho que já tá o suficiente mesmo, Caio tinha razão! Bom, e ainda vou jogar uns frascos de experiência! Agora quem é que vai dar isso tudo pro monstro comer? Eu acho que pode ser a Nina! Eita! Todo mundo falou que pode ser a Nina! Bom proveito, Nina! Pegue os blocos e dê pro monstro comer! Boa sorte! Ah, então tá bom! Vou cortar todos os blocos aqui e vou lá encher a barriga desse monstro feioso! É, só não vai muito na ponta pra ele não engolir você, hein! Acho que daí já tá bom! Vai, taca tudo nele! Ele tá comendo! Ele tá comendo! Boa, Nina! Tá dando certo? Tá, ele tá crescendo muito! É, ele até sumiu, gente! Calma aí, deixa eu ir um pouco mais pra trás que aí eu consigo ver ele! Meu Deus, esse monstro tá muito grande! Eu acho que ele vai explodir! Esse monstro tá gigante e eu já não tô vendo nem mais a cara dele, galera! Eu só vejo a pança! E eu também! Ah, parece que ele explodiu! Ah, o que que aconteceu? Olha só! Me parece que o monstro realmente explodiu e fez um buraco gigante! Bom, pelo menos o seu plano deu certo! É, parece que o meu plano realmente deu certo e ele explodiu tudo! E agora a gente venceu o monstro devorador de blocos! Yeah! Ah, pera aí! Hoje eu tenho que me tornar milionário aqui nessa ilha! Mas o problema é que só tem um bloco de dinheiro! E lá do outro lado tem o meu amigo que vai competir comigo! E quem ficar mais rico, vence, hein, K.R! É claro que ele vai ficar muito mais rico do que a tua, meu amigo! É isso que eu quero ver! Mas, galera, quando a gente quebra esse bloco de dinheiro, a gente dropa aqui, ó, um dinheirinho! Eu acho que o meu carro ali é embaixo! Mas ele dropa, de verdade, ó! Consegui pegar! Tem um real! Sou mais rico que você, K.R! Por pouco tempo, meu amigo! Porque eu vou quebrar aqui agora, eu vou ficar com mais dinheiro! É, é... Eu acho que caiu também! A maior dificuldade, eu acho que vai ser pegar o dinheiro antes dele cair lá embaixo! Ah, dois reais foram pro Void! Opa, agora eu tô mais rico que você, porque eu tô com dois reais! Mas isso não vai ficar assim! E depois que a gente tiver muito dinheiro, a gente tem que construir uma casa, comprando as coisas naquela loja! E nessa loja tem vários itens de decoração e vários itens de casa! E quem vai vender pra gente é o nosso amigo Villager! Na parte de cima tem até computadores! E eu tenho aqui na minha mão uma muda de árvore, galera! Que eu vou plantar ela bem aqui! Eu espero que ela cresça rápido! É... Mas eu não esperava que ela crescesse tão rápido assim, né? Mas tá bom! Porque eu preciso agora fazer uma ponte lá pra lojinha! Senão a gente não vai conseguir chegar lá! Mas eu tenho um segredo ainda, galera! Vocês vão ver o meu segredo já, já! E eu acabei de conseguir mais uma muda de carvalho! Então se a gente ficar plantando as árvores aqui, a gente vai conseguir muita madeira! E expandir a nossa ilha também, pros dinheiros não caírem mais lá embaixo! Bom, então, picaretinho irmão! Nós vamos começar a quebrar esse bloco de dinheiro e pegar um monte de dinheiro! Só que é complicado, porque a maioria vai cair lá embaixo! Mas não tem problema! Acho que a gente só fica rodando aqui assim, ó! E pronto! A gente consegue pegar! Mas, na verdade, é melhor plantar essa árvorezinha aqui! Que vai ser melhor! Porque eu consigo expandir a minha ilha! Aê! Beleza! Só pegar madeirinha aqui! Eu tenho que falar pra não cair lá embaixo, sem cair lá embaixo! Eu vou ficar sem madeira também! Muito bem! Agora eu já vou expandir um pouco a minha ilha pra cá! Pra as minhas madeiras não caírem lá embaixo! Vou expandir bastante, porque a gente consegue pegar as mudas que caírem da nossa árvore! E quando eu quebrar essa aqui, vai cair tudo, galera! Eu espero que a mudinha caia aqui na minha ilha! Eu não vou ficar sem árvore nenhuma! Caiu, caiu! Beleza! Consegui bastante muda! Nossa! Consegui oito mudas de árvore! Bom, é só a gente plantar aqui de novo e deixar crescer mais uma vez! E agora eu tô fazendo aqui um quadrado! Acho que não vai cair mais lá embaixo não, hein, galera! Todo dinheiro agora vai vir pra mim! Olha só quanto dinheiro que eu vou ficar, mano! Já tenho onze reais! Só que é óbvio que eu preparei uma trollagem! Mas antes de eu te contar essa trollagem, você tem três segundos pra deixar o like! Vamos ver se você consegue, hein? É três! É dois! É um! Se você deixou o like, você é fera! E agora eu vou mostrar pra vocês a minha trollagem! Óbvio que não é esse bloco aqui! Eu não sei se vocês repararam na minha ilha, mas tem alguma coisa de esquisito por aqui! E não, galera! Eu sei que eu sou um pouco esquisito, mas não sou eu! Tem um bloquinho esquisito que tá bem aqui! E esse bloco nada mais é do que um baú falso! Eu só preciso abrir ele! E olha só, galera! Eu tenho aqui um pincel! Que na verdade é um lápis, né? Mas quando eu pego esse lápis mágico, você já sabe o que acontece! Eu posso desenhar tudo o que eu quiser! E a primeira coisa que eu vou fazer é uma picareta super rica! Que vai pegar muito dinheiro! Belezinha! Agora com esse monte de bloco que a gente tá aqui, já conseguimos aumentar a nossa ilha! E assim o dinheiro vai parar de cair lá embaixo, né? E pronto! Agora é só começar a quebrar! Vamos quebrar aqui esse bloco até o dinheiro cair lá embaixo de novo! Caramba! Vai ser muito difícil! Para de cair lá embaixo o dinheiro! Eu vou tentar juntar o máximo de dinheiro que eu conseguir, galera! Quando eu conseguir aqui mais ou menos um pack de dinheiro, eu vou lá na loja e ver se a gente consegue comprar alguma coisa! Bom, agora sim! Temos bastante espaço pra pegar o nosso dinheiro! Pode já conseguir aqui um pack de dinheiro! Só que eu acho que esses blocos que eu tenho não é suficiente! Então eu vou ter que crescer mais um pouquinho aqui e pegar mais madeira! E isso é bom! Porque a gente já tá na frente do Caso! Olha só! A ilha dele tá bem pequenininha! Olha lá! Pequenininha a ilha dele! Então significa que a gente saiu na frente! E a gente chegar até a lojinha! Então é o seguinte, galera! Vou desenhar bem aqui! Tudo que eu preciso fazer é pegar aqui a corzinha do diamante e desenhar como se fosse uma picareta do Minecraft mesmo! É meio torta, eu sei! Mas vai ser assim! Não tem jeito! E olha só! Aqui a gente desenha o cabinho da picareta! E essa picareta vai vir muito boa, hein! Vou pintar aqui pra gente ver que isso aqui é uma picareta, né? Senão vai que o Minecraft não entenda! E agora eu vou botar aqui como se fosse algo encantado! A picareta aqui e esse roxo representam o encantamento! E pronto! A gente dá concluído! E depois do concluído, olha só no meu inventário! Essa picareta tem eficiência 10 e fortuna 100! Então agora se a gente quebrar o bloco, olha só, mano! Eu vou ficar super rico! Eu quebro e vem muito, muito dinheiro! Ih, ih, ih! Eu vou poder comprar tudo o que eu quiser! Mas cheguei aqui na lojinha do village e eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é você comprar uma picareta melhor! Talvez uma picareta de diamante! Muito bem, seu village, eu tenho aqui um pack de dinheiro, então eu queria uma picareta de diamante! Opa, aí sim! Muito obrigado! Agora vamos voltar lá, galera! E vamos pegar mais um bloco de dinheiro! E agora eu vou pegar um monte, porque com a picareta de diamante a durabilidade dela é melhor e vai quebrar um pouco mais rápido! É, eu tô mais rápido, eu acho que é mais rápido! Agora vamos juntar todo esse dinheiro aqui! Eu já não tenho um inventário de dinheiro! Se o carver é isso, eu tô enrascado! Onde eu vou jogar esse dinheiro? Eu acho que eu vou jogar isso tudo fora! Ou melhor, vou fazer um baú! Fiz aqui o meu baú, galera, agora eu posso colocar todo esse dinheiro no meu baú! E eu não vou precisar quebrar mais bloco nenhum, porque eu acho que eu já tô super rico! E eu já lotei o baú, olha só, tá cheio de dinheiro, mano! Eu preciso tirar esse baú escondido daqui e transformar ele de novo em um bloco de grama! E agora é óbvio, galera, eu vou plantar as árvores e preciso de mais e mais árvores! Só que eu também vou desenhar um machado, acho que pra mim vai ser melhor! Então a gente pinta aqui... Dessa vez eu vou tentar pegar pelo menos dois packs, porque se a gente já consegue pegar alguma coisa melhor! E belezinha, só mais um! Toma com dois packs de dinheiro! Ó, agora se a gente ir lá e comprar mais alguma coisa, que não sei, ele vai começar a melhorar mais ainda! E eu acho que eu vou comprar encantamento, porque eu posso melhorar minha picareta! Comprar fortuna, eficiência... Eu acho que vai ser exatamente isso que eu vou comprar, seu villager! Eu tenho aqui dois packs de dinheiro e mais dois reais! Bom, eu vou querer então uma bigorna e encantamento de fortuna e eficiência três e cinco! Muito obrigado, seu villager! Pera, ele me deu uma bigorna danificada e... Não, fortuna um e eficiência dois! Seu villager, não era isso que eu pedi! Eu pedi coisa melhor, eu acho que não vai dar, acho que as coisas são bem caras! Será que você pode me dar pelo menos um pouquinho de experiência? Porque é o que eu vou precisar pra encantar esse negócio aqui, né? É, galera, eu acho que ele vai me dar experiência, não acho que eu vou ter que dar um pouquinho mais de dinheiro pra ele! Ai, eu não acredito nisso, esse villager é muito caro! Eu acho que eu devia ter usado um pouquinho mais de dinheiro, que eu comprova uma fortuna melhor que essa aqui, pelo menos! Bom, eu preciso de pelo menos duas de experiência pra gente encantar com fortuna um! Então, você consegue pegar pelo menos experiência 10! E já desenhei um machado, bem feio? Feio, mas é um machado! E agora a gente conclui e pronto! Ganhamos aqui um machado, agora é só a gente quebrar essa árvore toda e replantando! Enquanto isso, o Kair já tá lá na loja, mano! Será que ele conseguiu muito dinheiro também? E pro meu azar, eu não consegui mais nenhuma muda, galera! Eu acho que a muda caiu lá embaixo! Então, eu vou precisar usar essas tábuas com sabedoria pra chegar lá na loja! E lá eu compro mais madeira, né? Não tem problema! Galera, eu não acredito! Eu não consegui chegar até a loja e o Kair conseguiu! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu tenho um lápis mágico! E que tal eu desenhar mais algo mágico pra me ajudar? Bom, eu só preciso escolher o bloco! Acho que esse aqui seria o bloco ideal! Depois de pintado de branco, a gente começa a desenhar! Eu vou desenhar um outro machado! Só queria saber dizer que esse machado é o machado mágico do World Edition! Bom, eu já consegui aqui 3 packs de dinheiro, então eu vou pedir pra ele me deixar pelo menos no level 10! E pegar também um pouco de diamante ou de ferro! Eu acho que com 3 packs é mais do que o sulfite pra conseguir tudo isso que eu pedi! Se eu vira, eu já revoltei! Aqui ó, eu tenho mais dinheiro! E eu quero estar pelo menos no level 10! E eu quero também pelo menos uns 10 diamantes! E parece que deu certo! Conseguimos aqui 10 diamantes e estamos no level 10! Caramba, isso é muito bom! Bom, vamos lá agora conseguir encantar nossa picareta e ficar um pouco mais forte! Só espera que essa bigora velha aqui não quer! Que belezinha! Eficiência 2 e Fortuna 1! Bom, então agora com o nosso machado de diamante, vou pegar mais um pouco de madeira! Porque eu quero crescer um pouco mais essa ilha! Uma hora depois! Prontinho, já peguei um monte de árvore! Tem aqui um pack de madeira e mais um pouco de tronco de carvalho também! Então agora eu vou pegar mais diamante aqui com essa picareta bem forte! Pra gente comprar mais coisas! E com essa picareta com Fortuna e eficiência, as coisas vão ficar literalmente bem mais rápidas! Bom, então agora que a gente já tá com bastante dinheiro e estamos com bastante madeira, hoje agora deu aumentar um pouco a minha ilha! Porque ela ainda tá bem pequenininha! Tá pronto o meu machado! Hoje eu só tô fazendo desenho ridículo, né? Mas pelo menos funciona! E depois de concluir, olha só o que eu ganhei! Eu tenho um machado! E acho que eu não preciso mais dessa ponte! Então eu marco esse primeiro ponto, vou até o segundo, mas primeiro eu tenho que sair daqui! Porque senão eu vou tirar essa ponte toda e vou cair lá embaixo! É só eu digitar esse comando e olha só! A ponte acabou de sumir! E agora eu vou criar uma ponte super legal! Com esse comando, eu replico a minha ponte! E olha só como fica, galera! E eu vou fazer uma ponte até lá agora! E prontinho! Repliquei a minha ponte! E agora eu posso andar aqui tranquilão em cima da ponte, que eu não caio de jeito nenhum! E a minha ponte já tá bem maior do que a do KR! Bom, eu pensei tanto de dinheiro, acho que eu já posso comprar quase tudo da loja! E daqui a pouquinho eu vou vir comprar esses móveis realistas! Mas antes eu vou fazer a minha casa, porque eu já tenho esse machado! Então é só eu fazer uma casinha e tá tudo certo! A primeira coisa que eu fiz foi expandir a minha ilha! Olha só o tamanzão da minha ilha, mano! E agora o KR não vai se dar conta, mas eu vou fazer uma casa toda de diamante! E assim a minha casa já vai ser mais rica do que a dele! Agora eu vou subir uma super parede de diamante! É só eu digitar esse comando e pronto! Já fiz uma linha de diamante aqui na minha ilha! E já ficou gigante! Eu só tenho que tomar cuidado pro cara e não desconfiar de nada, né? E agora eu preciso subir muito essas paredes! Então é só eu replicar fazendo isso e beleza! Olha só! Agora pera, onde é que eu tenho que fazer a porta? Eu acho que é aqui! Vamos pegar aqui a nossa madeira e... Pera aí! Olha só isso! Olha lá tudo aqui! Tá muito grande e tá cheio de diamante! Como que ele conseguiu fazer isso? Galera, até agora há pouco! Ainda que eu estava pior do que a minha, eu estava pequenininha! Nem no vendedor ele tinha ido ainda! Caramba, a casa dele tá enorme! E tá de diamante! Eu acho que ele tá na frente! Meu Deus do céu! O Kézer é muito bom fazendo essas coisas! Mas eu tenho que ser mais rápido! A gente consegue, galera! Vamos lá! Eu vou conseguir ficar mais rico do que ele! Eu não posso perder pra ele de novo! Beleza? Acho que esse espaço aqui já tá até que legal! Então eu preciso pegar mais blocos aqui de dinheiro pra gente comprar as coisas pra fazer na nossa ilha de verdade! Vou pegar mais um pouquinho aqui! Eu tô com três packs e meio! Vou ficar com cinco, pelo menos! E pronto! Até o meu teto já tá bonitinho! Agora o chão eu vou fazer de quartzo! E como não passa de mágica, tudo virou quartzo! Bom, e agora eu preciso fazer uma super janela! Vou fazer ela daqui até aqui em cima! Então tudo que eu preciso fazer é transformar em vidro e tcharam! E copiar do outro lado também! E assim a minha casa tá ficando, mano! Só que ainda faltam muitas coisas! Como móveis e também falta dividir um pouco o que que vai ser o quê! Agora sim! É hora de eu ir lá comprar os meus móveis! Então eu vou chegar aqui na lojinha! Ah, eu preciso trazer todo o meu dinheiro! Eu esqueci disso! Então eu vou pegar tudinho aqui e depois eu trago mais! Eu acho que isso aqui vai ser mais do que o suficiente! Eu sou muito rico! O cara nunca vai fazer uma casa mais rica do que a minha! Meu amigo, tudo bem? Eu preciso de geladeira, fogão, sofá, computador! Eu preciso de todos os móveis da casa! Tudo, tudo, tudo mesmo que você tiver aí! E eu te dou todo o meu dinheiro! E tá aí! Talvez você não tenha visto tanto dinheiro assim na sua vida! É porque eu sou rico! Galera, eu acho que eu acabei comprando tudo e zerando o estoque da loja! Acho que não vai sobrar quase nada pro carro comprar! Bom, consegui aqui 10 packs de dinheiro! Eu acho que agora a gente consegue comprar bastante coisa com esse tanto de dinheiro que a gente tá! E aí, se ele começar a melhorar a nossa ilha! Então eu vou dar uma passagem lá no vendedor rapidão! Eu tive uma ideia! A casa do que seria estar toda de diamante! Só que diamante, com certeza, vai ser muito caro! Então se a vez eu comprar diamante, eu comprar redstone e fazer uma casa igualzinha dele! Bom, eu acho que a nossa casa vai ficar boa! Porque redstone, com certeza, é mais barato! Então acho que vai ser isso aí que eu vou fazer! Bom, parece que o Cass acabou de sair de lá! Ele deve ter comprado bastante coisa! Vou lá comprar algumas coisas pra achar nossa casa bem chique! Olá, seu villager! Bom, eu preciso de bastante bloco de redstone porque eu quero fazer uma casa bem grande e vermelha! E também painel de vidro e alguns móveis! É, tudo bem! Mas olha só, móveis eu só vou ter móveis velhos! Por que o rapazinho lourinho de azul comprou todos os móveis que eu tinha aqui na loja? Vixe, tá falando sério? Bom, tá bom, pode ser! Aqui, ó, tô com bastante dinheiro dessa vez! Olha só, tem mais de 10 packs de dinheiro aí, ó! Mais de 10! Então capricha, seu villager! Capricha! Ah, deixa comigo! Primeira coisa que a gente tem que colocar é duas portinhas aqui na frente, né? Porque minha casa tá toda aberta! Agora sim, a minha casa tá fechada! Aqui vai ser o cantinho da TV! Então eu vou pôr aqui um móvel bonitinho e o sofá! E agora aqui a TV! Show de bola! Aqui ainda vai ter um cantinho da leitura pra ficar legal! Meu Deus, essa casa é enorme! Eu não sei nem o que eu vou colocar nessa casa! Depois disso, aqui do outro lado pode ser o meu quarto! Onde eu vou colocar primeiro a minha cama e aqui eu vou colocar o PC! Então a cadeira gamer vai aqui! Olha só, tá ficando bonito esse negócio, hein? Aqui vai a telinha! Eu tenho um fone de ouvido! Um teclado! E eu acho que aqui vai o PC! Só que tem que ser certo, né? Esse PC que eu vou colocar aqui! Pronto, mano! Agora já tem um quarto e uma sala! Falta o banheiro! Eu acho que o banheiro eu vou ter que fazer aqui! Mas vou ficar sem privacidade! Aqui eu vou colocar a banheirinha! Eu acho que vou colocar bem no cantinho ali, galera! Aqui eu vou colocar o chuveiro! Uma pia! Meu Deus, que pia gigante! Achei que ela era pequena! Vou colocar mais pra cá! E aqui o vasinho sanitário, né? Coisa linda! E parece que ele não me deu móveis de cozinha! Era o mais importante! E não tem nenhum móvel aqui! Também não faz diferença! Vou aumentar um pouco aqui a minha ilha porque eu tenho muita coisa pra colocar aqui e pouco espaço! Primeiro eu vou começar com algumas árvores e essas árvores são legais demais! Planta, planta, planta e olha só, mano! Árvores realistas! E agora eu vou colocar um carrinho aqui! Olha só o meu carro! Não, eu quero que você fique virado pro KR! Que aí ele vai ver que eu tenho um carro muito bonito! Pra lá! Olha só, mano! O carro dá até pra entrar nele! Prontinho! Já te dei tudo o que você precisa, né, amiguinho? Opa! Agora sim, seu village! Peraí! Que televisão é essa daqui, hein? É! Acabei de te falar, só tem coisas mais velhas e algumas coisas que é antiguidade! Ah! Tá bom! Obrigado, viu? Poxa vida! Parece que o Cass comprou tudo! Mas também... Olha só a casa dele! Que que é isso? É! O Cass tá bem rico, galera! Vai ser complicado pro meu lado aqui! Peraí! Calma aí! Ele não me deu bloco de redstone! Ele me deu terra, cota vermelha! Ah! Não! Aí complica! Ó! Mas eu vou ter que fazer mais blocos aqui! Fazer uma ponte decente desse lado aqui, né? Bom, eu vou fazer minha casa aqui, bem aqui atrás, na pontinha aqui da ilha! E não vou fazer uma casa muito grande, não! Bom, e a minha ideia vai ser o seguinte, galera! Eu vou dividir minha casa em redstone! Por exemplo, a base e as colunas vão ser de redstone! E as paredes eu vou usar até a racota! E agora uma coisa muito boa que eu tenho, que é um jatinho, mano! Mas esse jatinho é gigante! Eu só tenho que ver como é que eu vou colocar! Acho que... Ah! Eu coloquei dois jatinhos! Esse cara é o contado pro lado errado! Peraí! Pronto! Agora sim! Esse jatinho tá meio bugado ali dentro da árvore! As árvores aqui, né? Pelo menos essa aqui! E agora sim! Deixa eu ver se o jatinho não vai bater a asa aqui na outra... É, é... Tem mais uma aqui bugada! E pronto, galera! Eu tenho um jatinho e ainda tenho um carro no meu quintal! Eu sou muito rico! E agora os meus últimos enfeites são esses potinhos aqui! E essas plantinhas e pronto! A minha casa tá de super rico, mano! Enquanto o Caet tá fazendo a casa dele de redstone, tadinho! Prontinho! Nossa casa tá feita! Ela ficou um pouco feia! Eu acho que agora essa gente precisa fechar o teto! Eu sempre esqueço de fechar o teto! Eu fecho ele sempre pro último! Então, agora... Galera, olha só isso! O Caet tem um jatinho! E o Caet tem um carro! Muito realista! E olha a casa dele! Tá muito bonita! E cheio de imóveis! Um computador sinistro! Enquanto isso, olha minha caseia! Essa casa tá horrível! Quer saber? Eu não vou montar, mas não! Vou jogar tudo que eu tenho aqui fora! Porque é isso aqui! Não tem como competir com o Caet! Olha só meu vaso! Esse vaso aqui é horrível! Ah, galera! Eu perdi de novo! Eu vou lá falar com ele! Certeza! Certeza! Que ele fez alguma coisa! A casa do Caet tá muito bonita! Não tem como competir com isso! O que é essa? Oi, meu amigo! Para de bater na porta, meu! Quem é que tá... Como é que você sabia que era isso? É, eu imaginei, né? Porque sua casinha tá até bonitinha, mas... Por que é que tem um vaso sanitário em cima da sua casa? Ah, não! Eu só tava indignado mesmo, porque minha casa tá muito feia! Mas como é que você conseguiu fazer tudo isso tão rápido? Ah, isso aqui foi fácil! É que eu sou... É que meio que eu investi, entendeu? Ah, você investiu... Caramba! Olha só essa casa! Cama realista! Computador realista! Tá tudo realista aqui, amor! Tá tudo muito bonito! Galera, se você viu o vídeo até aqui, comenta dinheiro aí nos comentários! Que assim eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário! Porque agora eu preciso falar pro K.R. toda a verdade! E ele vai ficar furioso comigo! Então, K.R., você quer saber como é que eu consegui isso tudo? É, lógico! Porque, é... Bom, a minha casinha vai lá... Ah, mas antes, vamos lá ver minha casa! Calma aí, tem que pra você me falar que eu consegui isso tudo? Ah, então tá bom! É você que sabe! Eu só... Vai no lá, K.R., eu já vou, tá? Tá bom! Enquanto o K.R. tá indo lá, eu faço esse comando e chego mais rápido na casa dele do que ele mesmo! Opa, K.R., beleza? Opa, K.R., show de bola aqui, ó! Vem cá, vamos entrar... Calma aí! Como você apareceu aqui na minha frente, garoto? Não sei, K.R., ia aparecer uma ponte aqui do nada! Oxi, mas que doideira, mano! Minha casa, ela tá tão esquisita que eu dei porta, fiz aqui. Pode entrar por aqui, ó! Ah, que maravilha! Sua casa tá uma bela de uma porcaria! Não, calma aí que vai ficar... Vai melhorar, ó! Fica olhando, ó! Calma aí, tem esse negócio aqui, ó! Que vai ficar... Vai ficar lindo a minha casa, ó! Isso aqui, isso aqui, isso aqui... E ainda tá errado, hein? Meu Deus do céu! E agora é uma televisão! Maravilhoso, K.R. Por que você não comprou móvel moderno, hein? É, porque alguém comprou tudo, né? Alguém, algum lourinho que usa azul, comprou tudo! Calma aí, então, K.R., só um minutinho que eu vou fazer aqui um móvel pra você, que vai ser bem fácil! Você quer uma TV como? Ah, quero uma TV bem grandona e bonitona que fica a pressa da parede! Ah, bom! Vou fazer essa aí pra você! Primeiro a gente faz aqui, ó! Assim, bonito! E agora a gente faz uma outra, assim, meio bonita! Olha a TV zona do carro que eu tô fazendo aqui, galera! Só um minutinho, hein, K.R. Beleza, meu amigo! Pronto! Dessa forma aqui e concluído! Pronto, K.R., olha só! Essa TV aqui que é a TV boa, ó! Ela tem até canais e tal! Pera aí! Como assim, K.R.? Pera, você desenhou! Ai, apareceu uma televisão igualzinha que você fez? Exato, K.R. Ué, mas... Mas... Me explica esse negócio aí que eu não tô entendendo nada! Depois eu te explico, tá, K.R. Temos apenas um bloco com vários youtubers para conseguir ficar fortes. E nesse bloco tem vários itens customizados. Tudo que precisamos fazer é quebrar como se não houvesse amanhã. Dessa forma, vamos conseguir tudo que precisamos. Maçã encantada, varinha mágica, armadura com poderes e muito mais. Então fica até o final do vídeo para ver todos os itens. Deixa seu like e se inscreve no canal. E eu só quero saber como é que a gente vai chegar naquela ilha, K.R. Cara, é muito simples! É, assim... Mano, a gente só tem um bloco de terra. A gente nunca vai chegar na ilha dos youtubers ali, velho. Do bloco de youtubers. Bom, a gente pode tentar pegar essa terra, sei lá, e colocar na hora que estiver pulando ali sim, sabe? É, acho que não vai dar muito certo também. Eu acho que também não vai dar muito certo. Mas pera aí, eu vou tentar pegar ela aqui. Pera aí. Calma, deixa eu dar certo aqui. Vai lá. A terra eu vou ali embaixo, mas tem outra terra aqui. Ué, ela tá renais. Ah, que legal, mano! Ela tá... Parece que ela tá renascendo, né, K.R.? Ah, interessante isso, velho. Pera aí. Ah, então a gente tem bloco de terra infinita, não é isso? Sim, mano. Caraca, isso aqui é bom. Então a gente pode ir. Pronto, já fazer a nossa caminhada lá. E são terras diferentes, né? É? É, a minha não tá juntando aqui, não. Olha que coisa doida, mano! Que doideira, mano! Que engraçado isso aqui, cara! É, pelo menos a gente chegou onde a gente queria, né? E agora, bora abrir! Mano, eu quero que você abra primeiro. Não, pera, abri não. Deixa eu sair daqui. Não, abri não. Primeiro a gente tem que identificar quais são os youtubers que estão aqui, né, cara? Ah, mas é claro, mano, o primeiro youtuber que tem aqui é o Atos. E o segundo é o Reléia. O terceiro é? Claro, 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 pelo amor de Deus, né? O quarto é o Gui. O quinto é o Loppers. O sexto é o JazzGhost. Esse aqui é o Tazercraft. O Peck e o Mike. E o Marcelo. É o Marcelo? É. Beleza, vamos abrir. E o último é o Authentic. O último é o Authentic. O Marcelo e o Authentic. E agora sim, vamos quebrar esse bloco aqui, mano. Então vamos lá, vou abrir, hein. Um, dois, três. Mas calma aí, deixa eu ficar longe, deixa eu ficar longe. Tá bom, vou abrir, hein. Vai, vai, abre. Abre aí, mano. Ah, não, deixa eu ficar perto. Ah, não, não, não. Não acredito, cara. Não, 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 deixa pra expandir, mano. Ah, é verdade, nem mole. Pera, essa batida é a velocidade, mano. Mano, acho que caiu uma arma ali embaixo, tu viu? Sério? Uma maçã. Meu Deus, que brilhante. Meu Deus, que brilhante. Ai, que que é isso? Que bloco é esse, mano? Toma aqui a metade. Cadê? Joga aí. Caraca, olha esse bloco, mano. Será que a gente consegue pegar alguma coisa? Eu acho que não, acho que não, é minério. É melhor não, né? Não veio nada? Não veio nada. Ah, não, espada, espada, espada. Vamos lá pegar. Não! Ah, eu não peguei, eu passei do lado dela. Mas eu peguei, eu tenho uma Hero Sword aqui, mano. Caraca. Olha a carne. Mano, foi muito quase a carne, mano. Ai, 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 ai. Que que é isso aqui? Meu Deus. Vai. Como é que é? Ai, meu Deus, bruxa. Sai, sai, sai. Calma aí, cai aí. Fica paradinho aqui, fica paradinho aqui. Deixa eu ver o negócio. Tá. O que? Você ganhou uma cenoura aí? Ganhei. Que legal, mano. Ah, mas eu perdi minha maçã dourada. Obrigado, Cass. Eu detestei isso. Desculpa, mano. Foi sem querer. Ai, o que é isso? Olha esse bloco doido aqui. Que legal, mano. Que bloco é esse? Sei lá, eu ganhei um negocinho aqui, ó. Raid? Não sei o que é lá. Raid? Eita. Ai. Meu Deus do céu. Beleza. Ah, mas para. Vou lá pegar de novo. Não, eu pego. Peguei. Ah, cai. Saffir Sword. Caio, deu um problema sério aqui. O que aconteceu? Olha o que aconteceu, mano. Eu caí na lava. Ai, meu Deus do céu. Ih, quebrou o negócio aqui da Bedrock. É, eu acho que eu vou coletar um pouquinho mais de terra aqui. Peraí, será que eu consigo? Caio, não dá. Essa terra vai muito pra longe. Sério? A look boa. Peguei um arquinho da sorte aqui. É só eu fazer isso aqui também, né, mano? É mais fácil. Outra botinha aqui também, que é uma botinha pra você, ó. Tá. Peraí. Eu vou expandir, mano. Eu vou expandir essa ilha aí. Senão a gente vai ficar caindo pra sempre aí, mano. Massa dourada caiu ali embaixo e eu vou lá buscar. Meu Deus. Vai lá buscar, velho. Vai lá. Busca tudo. Mano, eu já morri, sei lá, 10 vezes sendo buscar os itens, cara. É porque agora a gente tem que expandir as coisas, mano. Olha, o que que é isso, mano? O que? Zauber Stab? Oxi. É um arco? Oxi. Olha isso. Deixa eu consertar a nossa ilha aqui. Mano, é um arco isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu consertar a nossa... Deixa eu... Isso explode? Eu não acredito que eu peguei um monte de terra pra tu fazer isso, mano. Eu não sabia que isso aqui explodia. Não, isso aqui não explode. Não é isso aqui que explode. É a look block que você abriu. Não foi, não. Eu não abri look block nenhuma, seu doido. Tá, mas não foi isso aqui que explodiu, então, não. Foi outra coisa. Ai. Foi sim. Tu jogou aqui e explodiu. O que que poderia ser? Aqui não tá explodindo, ó. Será que eu joguei em você? Você explode? É, eu acho que você jogou em mim. Uma bolinha. Fale. Sei lá o que que você faz. Vou abrir um monte aqui. Meu Deus, ele brilha mais... Meu Deus! Pera. Runy Metal. Luke Poshan. Luke Poshan. Fiquei invisível, K.R. Luke Poshan. Eu joguei um Lucky Poshan. Meu Deus do céu. Ah, K.R. Aí, pronto. Joguei poção boa. Agora sim, pronto. Poção boa. Agora eu tô em decomposição. Para de fazer besteira, K.R., por favor, mano. Tá complicado a situação aqui, né, K.R. É, tu tá me complicando, velho. Não sei se tu sabe. Pera. Eu peguei a munição de pistola. Ai. Caraca. Eu também. Pistola e munição. E eu, hein. Ai. Baú do fim. Baú do fim, mano. Aqui. Aí, mais uma vez. Meu Deus, eu vou morrer, mano. Eu tô com um negócio de... Acabou. Pacetinho bom. Calça de pedra. A gente não tem nenhuma ferramenta ainda, cara. Meu Deus. Ah, novo, louco. Beleza. Agora sim, mano. Vamos expandir nossa ilenzinha aqui, ó. Agora sim. Bora expandir, mano. Porque ele não dá, né? Caraca, que legal, mano. Ficar só nessa ilhazinha aqui é complicado. Complicado demais, mano. Aí, beleza. Agora tá expandindo. Agora tá grandona. Os youtubers não tão dando sorte pra gente, né, mano? Né, mano? Os youtubers tão bem ruim. Bem, bem... Vamos lá, YouTube. Aí, acabou a terra. Ó, beleza. E aí, já tô com um pouquinho mais... Boa. Olha a minha bota. Oxe, ela troca de cor. Minha bota pisca, velho. Que legal, mano. A bota RGB. Ó, a bota RGB. Caramba. Eu ganhei um monte de coisa. Olha isso, cai aí. Eu tô... Caraca. Pera, o que que é isso aqui? Mano, OP potion. Olha isso. Dá força 2, saturação 2, regeneração 2, jump 2 e raste 2. Caraca. Pera aí, mano. Que eu acho que eu fiz besti... Pera aí, cara. O que você tá fazendo? Ah, não, mano. Tu me deu náusea. Tu tá... Tu tá... O que é que você tava colocando? Meu Deus, pera. Escolta água. Eu não gosto de colocar água. Ai, meu Deus. Que negócio ruim, Cass. Que negócio ruim, Cass. Ah, não mais do que você explodindo tudo aí e me batendo, né, velho? Ah, mas foi sem querer. Meu Deus, mano. E agora, como é que eu tô tirando essa água daqui? Ah, não sei. Pega água, Cass. Pega água. Não dá. Não funciona. Ali não funciona. É, você tem que... Tem que tapar com coisa ali agora. Ai, meu Deus. Pera, eu tenho um negócio aqui bem duvidoso, K.R. O que que você tem aí? Olha na minha mão. Olha na minha mão. É duvidoso isso aqui. Deixa eu ver. Eu tenho também. Esse aqui é duvidoso. Eu tenho também. Pra que que serve isso? Sei que tá. Feuêruni. É a runa. Uma runa de ferro. Ai. Aí ele tem que tapar esse negócio. Ele tem que tapar esse negócio. Oxe, eu tenho um peixe OP aqui, ó. Ai, não. Cai. Ai, você tá de brincadeira, K.R. Foi mais fácil do que eu. Foi mal. Não, tudo bem, tudo bem. Mano, pera aí. Tem um negócio aqui. Ai, pera aí, mano. Vai destruir a ilha, cara. Faz isso. Não, tá bom. Me joga lá embaixo. Pronto. Não. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Cara, eu tinha uma ideia. Tem uma lava aqui embaixo. Eu vou deixar a água cair aqui pra virar pedra. É, eu tenho TNT aqui, velho. Eu vou colocar TNT pra tapar essa água. Ah, boa. Mas eu acho que não vai. Eu acho que não vai. É aqui. Calma que eu tenho mais um bloquinho aqui. Calma aí. Ah, tá bom, tá bom. Ah, beleza. Não, falta mais um. Não, falta mais um, velho. Aqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora tá bom. Meu Deus do céu, esse negócio é ruim, mano. Tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. Tem outra aqui. Tem mais uma aqui também. Ah, gente. Caraca. Não, as telhas que luta, mano. O que a gente tá fazendo essa terra aqui? É só pegar essa terra aqui atrás aqui, mano. Eu sei. Mas é porque eu não consegui. Tá mal trabalhando aqui. Eu vim pegar as terrinhas. Foi, beleza. Olha, um balde. Agora você vem, balde. Agora. É sério isso? Depois que já tirou toda a água, vem um balde. É sério, mano. Não, mas não saiu ainda. Vou colocar aqui, ó. Não, não saiu toda, né? Mas vai sair. Mas agora é fácil de sair. Agora vai sair, ó. Bota aqui, bota aqui também. Beleza. Aí, chegou. Sabe o que a gente poderia fazer? Deixar essa aguinha aqui, ó. Porque aí se explodir, não explode tudo, né, velho? Você tem razão. Nossa, mas tem muita água aqui, mano. Mais terra. Muito mais terra. Beleza. Se você tem quatro terras. Aqui, vamos colocar aqui, ó. Tem muita ferramenta e pouco bloco, né, mano? Não é, mano? Na verdade, tem... Ó, aqui, ó. Capacete de... De coisa aqui, ó. É de direita? Não, de... De diamante. Aqui, toma aqui, ó. Minha armadura do céu, toma. Tá ficando de noite, ó. Ah, vale. Ah, caiu lá embaixo. Não vou conseguir usar. Que triste, velho. Que triste. Aqui, ó. Meu Deus, mano. Ele fica... A gente não tem picareta, cara. Vai acertar tua cabeça. Vai acertar tua cabeça. Mais um monte. Meu Deus, mas é engraçado o negócio cuspindo aqui. Nossa, esse é legal, velho. Olha isso. Ai! Caramba! É bom, não é, Caio? É, é um pouquinho. Pera, você tá no Pacífico. Vamos colocar no hard? Que super hard? Mega last? Aqui, ó. Vem cá. Aí, Caio. Cavalinho. Cavalito. Ó, cheguei. Bastante vida aqui, ó. Calma, é que eu tenho uma poção de sorte também. Ó, mais maçã dourada. Meu Deus, olha quanta maçã dourada, velho. Mais maçã dourada, meu Deus do céu. Ai! Guardião. Calma aí. Pronto. Toma aí. Sai, sai, caiu. Vai embora, meu. Vou deixar qualquer coisa. Já deixo aqui. É. Devia estar vindo um monte de morro. Eu tô com muito lixo aqui, cara. Caramba, eu também, velho. Meu Deus, mas é muito lixo, mano. Preciso dessas terras aqui, dessas terras. Mano, a gente precisa expandir nossa ilha logo e pegar alguma coisa que preste, porque tá complicado, mano. A terra tá sumindo? Terra. Aqui, terrinha, beleza. Mano, eu tô com muita terra aqui. Toma. Eu também, mano. Expande aí. Expande aí que eu vou abrindo os Lucky Blocks aqui. Beleza. Os Youtubers aqui. Mas, pelo visto, é igual Lucky Blocks. É, é bem parecido. Vamos colocar aqui a ilha grandona. Eita, que coisa a linha. Diamante. Boa. 20 diamantes, mano. Caraca, mano. Mano, até agora não vem nada muito OP, sabe? Agora, madeira, velho. A gente precisa muito de madeira. Não vem madeira. É verdade, mano. A gente tá sem madeira nenhuma, cara. Nossa, eu preciso de madeira. Madeira, madeira. Eu acho que deve ter algum tipo chance de sorte, sabe? Vem coisa boa, coisa ruim, coisa boa. Até agora você tá vendo coisa inútil. É verdade. E olha só o que eu acabei de fazer aqui. Ok. Nossa, o tamanho da ilha. Viu um poço. Agora tá grande, né, mano? Acho que agora eu exagerei, né? Cara, tem um disco doido aqui. É, eu tô vendo isso. O que é isso? Caraca. Vai, 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 vai. Cadê o disco, meu? Mano, cara, e se vir alguma coisa que vai até passar o Lucky Blocks, o que a gente faz? Não é esse disco aqui. Ah, eu não sei. Luke Portal Stick. É mais uma runa. O que é isso? Você ganhou um stick de portal aqui? Luke Portal Stick. Oxi, 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 oxi. Conseguiu um machado doido aqui, calma aí. Machado doido, machado doido. Oxi, oxi, oxi. Cadê o meu machado doido? Vou parar de quebrar aqui pra não dropar seu machado doido. Calma aí que o meu machado doido tá por aqui, mano. Não é uma cota inteira. Lápis ruim. Meu Deus. Aí, beleza. Ah, não. Lápis X. Ó, uma espadinha. Consegui uma espadinha. Mas deve ser ruim isso aqui, né? Ó. Ó o machadinho. Achei uma machadinha aqui, ó. Eita, meu Deus do céu. O que é que aconteceu aqui? O que que foi isso? Coisa boa. O que que não... Meu Deus. Tem um creeper aqui embaixo, hein? Tem um creeper recharge ali, ó. Nossa, ainda bem que ele tava ali embaixo. Aí, ele dropou uma picareta de madeira. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, mano. Picareta de madeira a gente precisa. Tá complicado aqui. A gente tá sem... Sem coisa aqui, ó. Conseguiu pegar uma picareta de madeira? Consegui pegar uma picareta de madeira. Aí, tem um... Tem mais uma. Eu acho que dropou... Aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Pegar uma picareta de madeira. Sai, sai. Ah, beleza. Ó, a picareta de madeira dá pra gente destruir essa pedra aqui e pegar a pedra. Ah, boa. Aí já... Só falta madeira, né? É, mas aí a gente consegue... Macou de cada vez. Macou de cada vez. Meu Deus, macou de Twitter chato aqui, véi. Ué, as maçãs douradas aqui também ficam diferentes. As maçãs douradas não ficam em cima da outra. Junta, tá um negócio bem doido aqui isso aqui, véi. Caraca, que doideira, hein? Caramba, que doideira. A gente não consegue fazer uma picareta, hein, mano? É. A gente tá enrolado nisso aqui, bicho. Ó, tem ferro aqui embaixo. Mano, mano. Ai. Muita beleza, só que não tem... Não tem madeira. Meu Deus, eu tô preso, querido. Me ajuda. Pera, eu não... Só quebra aqui, ó. Você não tem picareta? Eu não tenho picareta, não consegui arrumar ainda. Ué, doido. Ainda não arrumei a picaretinha. Não, eu não consegui pegar. Tá aí, beleza. Agora a gente quebra aqui. Ai. Pera, vem uma... Essa lookblock é boa. Essa lookblock é boa. Não, não é não. Socorro, cara. Obrigado. Nossa, me salvou muito agora. De nada, irmão. É isso. Eu tava sem bloco aqui na Hotbar, mano. Aqui tem... Nossa, tem negócio do Andy aqui, mano. Eu quero zerar o Minecraft até. O quê? Tem portal. Ah, sim, é verdade. Bontura. Mas o que eu quero é... É madeira, velho. Mano, eu só quero madeira. Eu não quero mais nada, bicho. Madeira, madeira. É difícil me dar madeira, jogo? Ou então é uma picareta boa, né? Não, na verdade é madeira mesmo. O quê? A picaretinha. Achei uma picaretinha de madeira aqui que tava aqui, ó. Não sei, não sei se vai ver alguma... Não, não. Ah, consegui a picaretinha. Picaretinha. Picaretinha não. Picaretinha de quê? Madeira. Ah, aqui, né? Beleza. Pera aí, não. Tá de brincadeira. Ah, ah, ah. Morri. Meu Deus do céu, KR. Tá bem complicado essa situação aqui, mano. Meu Deus. Mas, já é alguma coisa. A gente não consegue sair daqui, a ilha tá toda montada. Ai, meu Deus, eu tô preso aqui dentro. Eu tô preso aqui dentro. O que que vai acontecer? Agora já é. Meu Deus do céu. Espero que te diga alguma coisa boa. Não vejo... Ah, interesse, mas escute a ilha toda! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Galera, a gente trabalha, trabalha. Dá o nosso melhor. E olha que... Mano, olha isso, cara. Bom, pelo menos tirou um monte de lixo que tava aí na nossa ilha, pelo menos, né? É, mano. Ah, mano. Ah, a gente perdeu até o ferro ali, Cass. Olha isso. É, não adianta de nada, mano. Você conseguiu a picareta de pedra? Não, né? Não, não consegui. Caraca, mano. Eu acho que eu ia conseguir uma picareta diferenciada, mano, mas não consegui também. Mano, eu tenho uma pedrinha aqui, cara. Mano, a gente só precisa de madeira, velho. É só isso, cara. Cara, o objetivo desse vídeo vai se encontrar uma madeira. Uma madeira só, velho. Meu Deus, será que eu não dropo madeira desse trem, mano? Ah, não, eu joguei a picareta fora! Eu vou lá buscar. Ai! Peguei! Nossa! Ainda bem que tu foi um pouquinho antes, hein? Meu Deus, eu joguei a picareta fora, você já explodiu o negócio. E o pior de tudo, mano, é que... Ah, eu consegui um bloco de ferro. Ah, boa. Mas não tem madeira. Ah, eu caí de novo. Eu não aguento mais cair, cara. É, eu acho que a gente vai... Eu caí também. Eu acho que a gente vai ter o trabalho pra pegar coisa aqui. Esses blocos aqui não estão dando sorte. Tá complicado, irmãozinho. Tá complicado, cara. Bom, K.R. É missão impossível. Ah, eu ainda tô preso aqui. Olha que bonito. Mano, tá muito complicado. Pera, você gastou pedra que é essa? Sim, todas as pedras. Mas e se a gente conseguisse madeira? Como é que a gente vai fazer picareta? Então, a gente não vai conseguir. Eu também. Eu tenho... Aí, pedra aí, pronto. Pega a pedra aqui, ó. Eu tenho 18 ferros aqui, velho. O quê? Que isso? Eu consegui um negócio muito doido. Eita, meu Deus, que maneiro. O que que isso é? Isso é muito doido, cara. Eu vou ter que testar em você. O que é isso, cara? Não, não. Teste em mim, não, safa. Não, não, não. Eu vou ter que testar em você, por favor, velho. Me ajuda a sair daqui? Eu não. Então, eu vou testar em você. Tá. É isso. Obrigado. Eu não aguento mais, cara. Ela disse que eu precisava, não. Mano, acabou. Não tenho mais o que fazer. Eu não aguento mais isso, cara. Aí a gente tá nascendo dentro da lava, velho. Na verdade, eu tô nascendo lá atrás da lava. Vou te ajudar, pronto. Vou te ajudar aqui, ó. Eu tô nascendo dentro da lava. Olha isso aqui, Caio. Eu não consigo te ajudar. Eu não consigo te ajudar, cara. Eu não consigo te ajudar. Olha, olha pra mim, olha pra mim. Que isso? Caraca, que maneiro. É muito forte, velho. Mano, que louco. Se o desafio fosse zerar o Minecraft e a gente estivesse zerando o Minecraft, seria muito fácil. A gente conseguiria tranquilo, porque hoje o negócio é muito forte, mano. Mas nós não estamos zerando o Minecraft e tá dando tudo errado pra gente. Tá dando tudo errado, Cui. Depois, Chico, você viu? Aham. Bom, agora só falta a madeira. A madeira que é bom nada. A madeira que é bom nada, exatamente. Meu Deus. Ó, diamante, velho. Meu Deus do céu, mano. Madeira que é... Meu Deus do céu. Ácido. É, é, é. A gente cai no ácido, na lava. Não acontece mais nada. Mas isso tá muito bom, cara. Isso tá muito bom, mano. Alguém me salva desse mundo, velho. Olha isso. Meu Deus do céu, velho. Eu tô quase quebrando o bloco. Mano, a gente, será que dá pra quebrar o Pequere? Isso aqui? Não dá. Mano, o Pequere tá quase quebrando já, cara. A minha quebrou. Maça dourada. Douradaça, encantadaça. Explode. Ah, meu Deus. Socorro. Aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Eu só queria a madeira, cara. É só isso que eu queria, mano. Mas desse jeito que ele tá abrindo aquele lookblock, caiu madeira, caiu lá embaixo. Você sabe disso, né? Ah, é. Eu tô ligado nisso. Ah, obsidian. O que é esse negócio aqui? Mano, mas tem muita coisa ali embaixo, Kess. Mano, tem nugget aqui, velho. Nugget? Riot gun? O que é isso? Riot gun? Ok. Já acabou. Era usar uma vez só. Beleza. Meu Deus do céu, velho. Eu não aguento mais explodir, cara. Galera, não tá dando, velho. Tá impossível esse negócio aqui. Isso tá muito engraçado, mano. Ah, meu Deus do céu. Cara, eu nunca vi real, velho. Nunca vi um bloco de YouTube tão diferente assim. Né, mano. Olha o negócio de cara, gente. Aperdeu todas as bad rocks que tinha aí, Kess. Ó, peguei uma espada de diamante aqui, ó. Peguei uma espada, mano. Vou tirar quebrando aqui, pra ver se... Pera, muda o encantamento toda vez que dá um hit. Ah. Ah, minha pecaria até quebrou. Minha pecaria não, minha espada quebrou. Ah, meu Deus do céu. Beleza, foi uma excelente espada. Muito boa. Uma espada, assim, excepcional, sabe? Estou lisonjado de ter... Essa espada. Mano, eu ganhei uma picareta toda vez aqui. Olha, dá pra pegar alguns. Cara, eu ganhei um livro. Eu ganhei um livro que ele... Aumentou o encantamento das minhas armaduras em dois. Tudo, tipo tudo. Poxa, que maneiro. Que da hora. Cara, eu consigo quebrar isso aqui. Não vem nada de bom. Meu Deus, diamante. Agora você pega o diamante. Deixa eu ver se dá pra pegar diamante. Se der pra pegar diamante, já era. Ah, picaretinha de pedra. Meu Deus, olha só, tô feliz. Picaretinha de pedra. Beleza, eu gosto. Calma aí, calma aí. Eu vou trazer... Calma aí, calma aí. Pera, pera, pera. Deu, deu, consegui. Consegui pegar o diamante. Meu Deus do céu, que bom. Caramba, conseguimos. Zerou o Minecraft. É isso. Zerou o Minecraft. Calma aí, Caio. Agora eu vou fazer a última coisa pra eu me sentir bem. Caraca, mano. Ah, não dá. Não dá pra eu fazer a última coisa. O que você queria fazer? Eu vou fazer uma coisa pra eu me sentir bem. Olha aqui. Tá me vendo aqui? Tô vendo. Ó, a gente pega isso aqui. Calma aí. Deixa eu ver o que que é. Eu preciso me sentir bem, velho. De alguma forma. E aí... Aqui, senta bem assim, ó. Não, ai. Pera. Só coisa boa, só coisa boa. Só o look potion. Ah, sim, mano. Vamos encerrar esse vídeo da melhor maneira. Então deixa... Calma aí, sai daqui. Meu Deus, não te viu nada. Agora eu tô te vendo. Oba. Tá, eu acho que não tem, não. Acho que eu vou fazer isso pra eu me sentir bem. Ai, meu Deus. Me senti melhor. Tá, pera aí, minha vez também. Pronto, minha vez. Agora sim. Não, 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 não.